Olá turma, vamos de correção? Ainda do módulo 1, viu o finalzinho que a gente fez, que a prova ficou pendente? Então, para a gente regularizar todo esse módulo 1 de história de vocês, nós vamos concluir com a correção, beleza? Aqui, a própria sensatividade no dia 5 do 5, certo? No primeiro tem assim, cite um dos principais motivos que fez muitos nordestinos migrarem para as grandes cidades entre os anos de 1950 e 1960, né? A gente sabe que um desses motivos foi a seca, correto? No segundo, como os migrantes transformam as cidades? Bom, eles influenciam costumes e a cultura do local para onde migram, certo? Aqui no terceiro tem assim, em livros ou internet com a ajuda de um adulto, façam a pesquisa para responder a essas perguntas no seu caderno. Na letra A, amigrantes vindos de outros estados em sua cidade, isso aqui, essa pesquisa, vocês vão fazer no caderno. Responder no caderno, não precisa copiar a pergunta não. Quem fez? Beleza. Nós vamos agora para a página 31. Aqui na página 31 é explorando o documento. Leia aí o trecho, né? Esse trecho de um documento, de um documento desse documento, para vocês responderem esse primeiro. Eu fiquei muito alegre de conhecer São Paulo. Qual o nordestino que não quer conhecer São Paulo, mesmo que seja ruim, mas ele quer conhecer? Aí eu fiquei muito alegre, disse, vou, chegamos, ele me trouxe para cá, não vou dizer que passei. Vida boa. Eu era completamente sozinha. Bom, no primeiro tem assim, de acordo com o trecho acima, assinale a dificuldade que Ellen Nildo afirma ter enfrentado ao chegar em São Paulo. Bom, nós vamos assinalar, ó, é no momento que ele se sentiu solitário, ou seja, sozinho. Tá certo? No segundo, você conhece alguém que tenha migrado do campo para a cidade? Pergunte a essa pessoa quais os motivos que fizeram a mudar de costume e que levou para esse novo destino. Depois vocês vão registrar com o desenho. Certo? Vamos agora para a página 34. Agora na página 34 tem assim, por que os sírios e os venezuelanos estão emigrando de seus países? Bom, no caso dos sírios, eles surgem da guerra do civil e os venezuelanos, por sua vez, eles enfrentam a grande crise econômica. Tá certo? No segundo tem assim, marque com um X a frase correta. Então a frase correta é a do meio, é o segundo quadrinho, onde diz que os refugiados são migrantes. Certo? Beijos, cheiros e até a próxima correção.